Chama, uma jornada transformadora através de cinco aulas ao vivo de dança cigana transpessoal através de vivências com o elemento fogo. Dançar com fogo nos faz enfrentar os nossos medos, nos dá coragem, desafia ordens e provoca superações. Ele nos convida a um estado de transformação, libertação, poder interior e um profundo despertar. Nos leva ao desejo de mudar, de renovar, nos tirando da inércia e nos levando para a ação. Os movimentos de dança serão desenvolvidos através de um método que vai muito além de passos a serem copiados. Serão construídos e sentidos pela própria luna, integrando corpo, mente e espírito. Trazendo à tona todas as suas potencialidades, resgatando a sua força, magnetismo, expandindo seus limites e fortalecendo a sua autoconfiança. Há quanto tempo você está adiando seus sonhos, planos, projetos? Há quanto tempo você está se deixando para depois? Vamos quebrar esse ciclo e reacender o seu poder de transformação. É hora de agir. E o melhor, estaremos juntas, ao vivo, para que eu possa te guiar de pertinho durante toda essa jornada. Não deixe sua chama apagar. Vem comigo, reacenda seu poder e sinta a dança que transforma.